Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter ou XP Visa Infinity. Tivemos mudanças neste cartão e tivemos mudança neste cartão também. E agora, qual tem mais vantagens? O Inter Black ou a XP One? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, trouxemos para você uma notícia em primeira mão através do nosso blog altarendablog.com.br, a informação da mudança do XP One. Dá uma olhadinha nessa matéria do blog que o Danilo está colocando para você. Como vocês viram, a XP One mudou as regras para gastos através do seu cartão Visa Infinity da XP. Por enquanto, o conceito XP a partir de 50 milhões de investimentos, não tiveram mudança através dos limites chamados dinâmicos com o seu cartão. Mas já para os clientes com limite pré-estabelecido para os clientes XP One, esses tiveram alteração e ficou da seguinte forma. Para gastos inferiores a R$ 1.500, você não tem nenhuma pontuação no cartão da XP, ou seja, 0% cashback. Para clientes que gastam entre R$ 1.500 a R$ 2.999,99, você teria 0,5% de cashback. E os clientes que gastariam a partir de R$ 3.000 ou mais, eles teriam 1% de cashback junto ao cartão Visa Infinity XP One. Além disso, o investback, que é conhecido pela XP, ele continua rendendo na plataforma de investimentos com a XP. E ainda, a XP One dá dois acessos ao Dragon Pass, Visa Airport e Companion. E o cartão não te cobra unidade nenhuma, o spread é de 4% e o dólar praticado é o comercial. Além disso, a XP, você pode dar o upgrade para o XP Visa Infinity, com quatro acessos ao Dragon Pass, através de R$ 50.000 investido junto à XP, banco digital ou corretora XP. E os demais benefícios são todos iguais. Porém, para o cliente XP, conhecido como Visa Infinity XP, este não tem as regras ainda da conversão de pontos, no caso de cashback, pelo valor de gastos R$ 1.500 ou R$ 3.000. Ele continua, para todas as compras, 1% de cashback ainda. Então, a XP alterou para clientes One, que são os clientes que investiram R$ 5.000 na conta da XP para ter o cartão Visa Infinity XP, com seis cartões adicionais inteiramente grátis, ou seja, cada cartão te dá dois acessos ao Dragon Pass, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, com o titular, acessos às salas VIPs, através do Visa Airport Companion Dragon Pass. E o Banco Inter, como vocês sabem, ele tinha o acesso ilimitado para todos os clientes do banco, porém, eles mudaram as regras e os clientes chamados digitais, clientes de campanha, ou seja, clientes Inter Week, clientes por fatura quitada, clientes por financiamento de imóveis, clientes que participaram de alguma campanha de pontos e clientes Inter do Gourmet, esses clientes tiveram aí a redução de acesso ilimitado para clientes com acesso limitados. Seis acessos às salas VIPs do lounge aqui e os adicionais incorporaram o mesmo benefício do titular, ou seja, enquanto os adicionais também tinham acesso ilimitado, o Banco Inter mudou as regras e agora os adicionais, eles usam os mesmos seis acessos que tem o titular, ou seja, se você der dois adicionais, por exemplo, e eles usarem essa LAVIP, você irá perder dos seus seis acessos esses acessos que os adicionais usaram. O Banco Inter também tirou os acessos para a contratação de cartões adicionais para clientes de campanha, já para clientes com investimentos, 250 mil a um milhão de reais, eles têm acesso ilimitado, os adicionais são quatro e também ilimitado. Dois você contrata pelo aplicativo e dois pela central. Os clientes que têm mais de um milhão investido, ele tem aí o acesso ilimitado, com quatro adicionais também, porém chama-se Black Win com 1,25 de cashback, quatro adicionais grátis, mais titular a salas VIPs do lounge que dois pelo aplicativo, dois pela central, já o Black por investimentos até um milhão, um por cento de cashback, quatro cartões adicionais, dois pelo aplicativo, dois pela central. Ou seja, o cliente do Banco Inter, que são clientes por campanha, serão seis acessos no total. E sem, nesse momento, a condição de contratar cartões adicionais. Com exceção daqueles que já têm o cartão adicional, eles se mantêm, porém, se os adicionais usarem o cartão, eles irão descontar do adicional os acessos da sala VIP do lounge aqui. Como vocês sabem, o Banco Inter, ele está preparando uma sala VIP que vai inaugurar agora no primeiro semestre de 2023, lá em Guarulhos, no Terminal 2, em frente à sala VIP D-Lounge, do lado da sala VIP Go, ou no Terminal 2, voos domésticos. Ou seja, teremos uma sala VIP lounge orange do Inter para clientes do Banco Inter. Provavelmente, o cliente Black terá acesso com convidados à sala do lounge do Banco Inter. E recebemos, em primeira mão para vocês, que o Banco Inter já está preparando outras salas VIPs nos aeroportos do Brasil. Logo, logo, será divulgado quais são os próximos planejamentos de inauguração das salas do Banco Inter em outros aeroportos. E essa informação é em primeira mão para vocês que estão assistindo o vídeo do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Veja o que o Banco Inter mandou para nós. Mais uma novidade incrível do Inter. Vamos inaugurar uma sala VIP própria em Guarulhos, ainda no primeiro semestre de 2023. Com oferta, experiências únicas para nossos clientes. As políticas de acesso serão divulgadas em breve. Nas próximas semanas, vamos anunciar também salas VIPs em outros aeroportos brasileiros. Acompanhe as novidades nos nossos canais de comunicação oficiais. Olha que legal, né? O Banco Inter vai divulgar isso e eles mandam para nós também, para o nosso canal, as informações pela imprensa do Banco, as novidades que estão chegando, como eu divulgo para vocês diretamente pela imprensa do Banco Inter. E aí, gente, temos dois cartões páreo a páreo. Um com cashback se gastasse uma de R$3.000,00. E o outro, com 1% de cashback para compras do dia a dia. Um com 6 acessos ao lounge key, o outro com 2 acessos ao Dragon Pass, porém com 6 adicionais graves. E aí? Um necessita de R$5.000,00 de investimentos, o outro necessita pelo menos de você comprar o plano Inter do Gourmet. Atualmente, está saindo de R$359,10,00 ainda esse mês, com desconto. E te daria esse benefício que eu acabei de falar para vocês. Um carrega todos os benefícios do Weez & Pinch, o outro todos os benefícios do Mastercard Black. No entanto, o Banco Inter tem um shopping marketplace mais forte e um aplicativo mais robusto que o da XP. Neste momento, pelas condições aqui, spread de 4%, 4%, dólar praticado o PTAX, que é mais baixo, mais barato, quanto o dólar comercial. Ou seja, por todos os benefícios que o Inter tem contra a XP One, o Inter é o melhor cartão nesse momento perante a XP Visa Infinity One. Neste caso, o Banco Inter ganharia, no caso, contra a XP One. No nosso ranking dos cartões com cashback, o Banco Inter leva vantagem sobre o XP One também. Dá uma olhadinha no nosso ranking dos maiores cartões com cashback do país. Viu como que ficou o nosso ranking, então? O XP One, que estava entre os 10 maiores cartões, ele caiu, ele perdeu posição, subiu, está perdendo para o Banco Pan. só para você ter uma ideia pela situação que a XP fez com esse tipo de cartão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Claudio Saray, um grande abraço. João GHZ, um grande abraço. Matheus de Oliveira, um grande abraço. Rodrigo A, um grande abraço. Ficap, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.